Salve, salve galerinha, sejam todos bem vindos aqui no canal do VK Vamos ir partir pra mais uma gameplay A última gameplay que a gente fez mano, infelizmente os hacks acabaram com a nossa partida Vocês viram lá que o cara tava dentro da árvore, alguns falando que não era hack, era bug e etc Então seja o que for mano, vocês viram ali com seus próprios olhos e é isso aí Hoje eu tô novamente aí com a defensiva pra tentar fazer aquela play que a gente ainda não conseguiu fazer Que eu acredito que ainda está por vir Então mano, se você gostar do conteúdo, deixa o dedo no like pra tá fortalecendo E vamos tentar jogar o que sabemos, beleza? Sempre acreditei e nunca duvidei, essa defensiva eu falo com vocês, manda um salve defens... Salve rapaziada E aí, conversa com a galera, não seja desumilde Eu não sou do meu mesmo É a modinha, pô, qualquer pessoa hoje em dia é desumilde, tá ligado? Tira de CLR lá embaixo, direção 1530 Tô vendo, na varanda lá tem gente, tá? Beleza Vou pegar esse cara Ganha essa casa, hein É, vou entrar aqui dentro Tem drone aí, andando? Tá bom, beleza O cara tá na varanda, tá? Se ele pular de lá a gente vai saber No murinho do 120 A 120 Pega um cover aí, tá? Boa garota Boa garota, jogam muito Mas não acredito, não acredito que seja só ele, tá véi? Sempre jogo duvidando, nunca acreditando Tem o que colocar na mão O cara é burro, mano O cara sabe onde estava e saiu correndo na minha frente Tudo bom? Aí correu que sabe Aí deu de presente, né, véi? E tem cara lá naquelas casinhas Sim, eu tô descendo pra lá agora Vamos lá? Vamos 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 pegar ele Let's, bora Tu conseguiu alguma mira, mano? Ah, vamos a pé Vamos a pé Já tô de pé, já Consegui Ah, e essa, mano? Essa mina É God, fi Deusa grega Só bora Tranquilo, manita Falei pra ela assim, pessoal Sou bom na 8x e tal Ih, sou bom era um ponto vermelho Cadê a humildade? É de Dodge Bicho é o bichão Acredito que eles estejam na direção 15x30 ainda, tá, mano? Valeu, William Pela doação das bazucas E tipo, tamo junto Ó, o cara que eu matei tá me dando bazooka Muito obrigada Humilde ele, mano Humilde Você vai ver esse vídeo, mas Né? Fala o nome dele aí, o cara é humilde Cuidado pra não tomar de lá de baixo É, pega a casa azul que eu pego essa da esquerda aqui Tô vendo que tem munição aqui, vai Antes de ter lutando lá Uhum Quero munição E eu tenho o drone aqui, se você quiser Não gosto de usar o drone não, mas peguei, né? Gente Quer AK? Tem munição de AK aqui pra ti Quero, quero, quero Ah Tem AK e a munição Achei um madeirão aqui Tem AK e a munição Achei um madeirão Quero, se você tiver Com todo prazer Cadê AK? AK tá aqui embaixo, meu tio Cheguei Aqui, ó Você quer munição mesmo Que eu tô de boa, tá ligado? Ah, eu vi Tá aqui, tá ali Não sei se eu pegar a casa Vamos lá Vamos chegar Vamos chegar chegando, hein? Bota pra arrepiar Nossa, aqui vai ser a defensiva, hein? Vou ver alguém da calma Ah, tô vendo? Direção Tô vendo Tô vendo Cuidado, tá? Ele tá atrás de tu Tá atrás de tu Uhum É aqui pra cima Não tô vendo Pô, ele tá aqui na árvore Aqui em cima, mano Tô vendo o cara Direção 3, 4, 5 Do lado esquerdo da casa Acertei, tá? É todo seu Acertei outro Matei Boa Tu que matou, né? Não, não Jogou bem Que isso Eu quero só a CLR Que eu escutei Ah, achei, mano Ah, mãe Que eu amo essa Essa sniper, mano Vou pegar o mauzer Vou pegar aqui O mauzão aqui Sim, filho 4x É humilde, né, mano? Tu vai pegar não Essa mauz aqui? Aqui tem Aqui tem Eu vou pegar aqui, ó Vou ter que pegar Essas minhas São de M4 aqui De reserva Porque eu tô com Um pouquinho Tem como responder o pessoal No chat aqui? Tem não, né? No chat O que eles ficam comentando? Acho que não tem como, não O mano tá perguntando Qual o canal que o VK faz da Isso, pessoal Tem um tempão aí Que eu não faço live Por conta da minha conexão Pô, esse cara tomou Três tiros de sniper, mano De mauzer E ainda tomou tiro de tu, né, velho? Tá humilde ele Jogou bem Vambora, né? Aqui já foi luteado Provavelmente Tem uma drop Cair na direção 255 Vamos pegar um veículo Que cai fora Aqui Moto de 3 lugares Tá É, mano A caia e mauzer A caia e mauzer Mas a LR M16 Tá com Godfair Pega o carro na direção 633 ali Isso mesmo 165 S Nossa, mano Carro aí Continuando Calma, calma Sobe, sobe Continua subindo Não para Para, 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 para Boa Boa, garota Gode demais Gode Caramba Essa é uma que é o demônio A risada dessa porra Pega o lute Que eu vou pegar o kank Pra gente Tá explodindo Quem sabe, velho Na moral Pessoal Passa lá no canal da Mina A Mina é Gode Tava me dando uma surra, mano Deixando nada pra mim, fi É tudo A Mina pulou da moto Explodiu o carro Roubou o meu kill ainda, velho A bicha é Gode, mano Deu crise Deu crise Deu crise Você tem isotônico? Isotônico pro ar? Fumaça cinza que bronzeia? Você tem ou não? Tem, tem sim Espera aí que eu já te arrumo Ah, entendi Achei que você ia querer Me arruma Espera aí, vou te copar mais Me arruma um pouquinho, meu tio Obrigado Gameplay da humildade Tá de boa Mano Chegou de mansinho Só no sapatinho E na humildade Faltou só uma 8x, cara Tomara que eu não tome fácil Pode pegar a face da frente Pô, mano Eu só tô com um kill, cara Cadê a humildade, mano? Você vai fazer o seguinte Na hora que pular Você atina no pneu desse carro Que eu vou pegar O carro azul pra gente Vai embora Eu não tenho mira, tá, mano? Não desce, tá? Eu não vou parar Dá pra esse piloto Tá 3, 2, 1 Isso foi do x, mano Calma, calma, calma Vamos, vem Tchau Aguenta, aguenta Tem carro cheiro Isso Calma, vai, vai, vai Continuindo, continuindo Foi mal, mano Foi mal mesmo, velho Não deu, velho Desculpa aí, ô, Demf Ai, velho Que treta, mano Na moral, foi muito cabulosa, velho Não deu pra me fazer alguma coisa Tem carro na direção do 210 Tomara que eu não me vejo Tem seis pessoas te assistindo Quantas? Seis pessoas Morri, infelizmente Tururu Tururu O cara nem tinha visão de mim, tá ligado? Tá ligado Ele tava me tirando Eu até tentei correr pro lado, velho Dois carros Tretando, mano Vai dar bom pra gente, Demf Só quero um tiro, mano Com sabor de chocolate Ah, os caras estão tudo dentro da casa Ai, oito Tá vendo a bugada? Meu Deus, o cara tá corregando Tá bugado lá Olha o cara Salvando o amigo Entrou dentro da casa agora Aham Tá dentro da casa agora Entrou me acertar Tem mais dois lá Nossa, você tá com três Hum Hum Humildo, né Humildo, hein Sensado o que a gente quer Só que tem outro cara que tava me atirando Fora aquele cara lá Eu não sei cadê ele, velho Pô, mano Eu tô de 4x num bagulho Sendo que eu tenho oito, mano Pois é, né Ai, velho Caceta Cai, porra O cara tomou um tiro e não caiu, mano Nossa, mano Não, ele não caiu, não Não, não, não é ele Boa Acho melhor ir pra frente Também acho Vou pegar o carro que tá aqui atrás E vai ir fora Acho que não foi em cima Foi sim, foi em mim Bateu no chão Quanto segundo Que falta oito segundos, mano Mano, eu acredito que tem um carro aqui, velho Aí, ó Só que esse gás vai doer pra caralho, velho Nossa, que burrice Não era pra não ter de bola Você acelera e o carro não vai Tá no prédio Eu não dei no galpão esses conos, velho Prédio Nossa, mano Eu vi, eu vi Eu vou pegar eles É quase se suicidou aí, hein Não, jamais Tipo outro no pub Nossa, velho Tinha dado merda, né, tia? Vai pegar na granada, não Vai, que é tudo nosso e nada deles, vai Sempre acreditei Nunca duvidei Falou que é duo, né, vai ali E tal Naquele pique Ah, velho Bateu no bagulho Pra mim tava meio metro de distância Ah, mesma coisa Ah, mesma coisa, velho Nossa, a smoke foi para lá Mano, eu preciso só de um pixel, cara Se eu conseguir um pixel Nossa, velho Quase que eu pego, velho Eu vi, eu vi, eu vi Cara, passa aí no seu lado Onde, mano? Tinha passo aí Não, não vi passo não, velho Vai dar sussinho quem tem coragem, mano Eu juro Mano, essa aí eu não... Nossa, filha Esse aí acertou o pixel, hein Não, não Você não viu que eu já tinha... Eu sei O que? Puxou a canela agora, hein Olha lá Pediu pra tomar, hein, passa Porque ele lá morreu Só que eu não sei quem acertou ele Foi do galpão Do galpão solo Acho que foi prédio Tem certeza? Mas eu acho que ainda tem cara nos prédios Ou não, será? Olha lá Atrás do carro azul Do... Do... Na frente do galpão Pô, mano Eu não vi esse carro, velho Esse carro em azul, ó Tem um carro na frente do galpão Do 240 Tá, tô vendo o carro Vou... Valeu pela dica Vou tentar fazer alguma coisa Opa 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 Do carro azul aí, ó Na frente do galpão Ele tava aí, ó Não sei se ele tava lá, né Mas eu sei que tá pra ele, né Então ele não vai sair de lá, não sei Tô muito ainda, mano Nossa, e que esses caras tão dentro desse prédio, cara Vem pra mim, meu irmão Vem pra mim, meu brother Calma O que é isso, velho Vem, só vem, só vem Mano, minha internet tá me trolando, velho Boa, garoto Chupa Deixa o like aí, galera Partidão, mano Tamo junto Aquele abraço do VK Se gostou, reconheça, mano Deixa ele dar um like Corre lá no canal da defensiva Que ela ajudou o VK pra caramba aí também Nessa play, beleza Caldela foi certa Ela falou o que falou E deu certo, mano Tamo junto Aquele abração É nóis Fui Obrigado.